Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Mike Santos, esse podcast é diferente, tá? Eu convidei o Fernando Fornas, que está ali no fundo, meu amigo, para poder participar desse podcast, tá? Ele fez a entrevista, ele entendeu toda a história do Pablo Santini. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, clica aqui em algum lugar, tá bom? Eu vou até esperar você se inscrever. Já se inscreveu? Estamos juntos demais, esse podcast está muito top, tá? Vejo até o final, bora, valeu! Fala galera, eu sou o Fernando Fornas, hoje eu vim aqui substituir o Mike, que ele está de férias, ele está na vida boa agora. Ele está rico. E hoje a gente vai fazer uma entrevista aí, o podcast, com Pablo Santini, que já faturou aí mais de 10 milhões de reais com o mercado digital. Com 17 anos, hein? Com 17 anos. Conta um pouquinho dessa história pra gente aí, porque a gente sabe que tudo começou do zero, né? Tudo começou do zero, né, rapaziada? Então, galera, meu nome é Pablo Santini, eu tenho 17 anos, já faturo aí mais de 10 milhões com o mercado digital. Eu vim de uma família bem humilde ali mesmo, que tipo assim, mano, pra ser bem real, mano, a minha sinceridade ali, eu tinha um sonho, irmão. Tipo assim, um sonho ali, uma meta, tá ligado? Porque, mano, a meta que eu tinha, mano, era comer pipoca de micro-ondas todos os dias, irmão. Às vezes eu contava míseras moedas no guarda-roupa da minha mãe pra comprar uma pipoca de micro-ondas pra eu comer. Mano, a minha meta era, tipo assim, finalizar os 50 dias comendo pipoca. Nunca consegui naquela época. Mas vamos supor assim, eu comecei no marketing digital ali quando, tipo assim, mano, eu morava numa casa bem pequena com a minha mãe, o meu padrasto e o meu irmão. Sim. Então, vamos supor ali, eram quatro pessoas ali pra uma casa ali que só tinha um quarto, irmão. Tipo assim, eu vivia muito ali na crise. Não vou chegar e, tipo assim, pá, Pablo passou fome. Não. Mas o Pablo ali, tipo assim, não teve as coisas dos melhores. Vivia tudo na humildade, né? Vivia tudo na humildade. Às vezes eu não almoçava em casa pra poder comer na escola. Teve recreio ali na escola ali, que eu passei o recreio todo lanchando, repetindo o prato e assim vai. E, tipo assim, como eu vim de uma comunidade, o pessoal ali sempre me tratou, tipo, muito mal. E o que me levou ali pra começar no marketing digital, que é o que todo mundo da nossa cidade quer fazer, pô. É ali, tipo assim, sair com as meninas da escola, ir ali gastar dinheiro pra ter o cabelo cortado toda semana. Começando a ter uma dignidade, né? Uma dignidade, igual todo mundo quer. Todo mundo da minha idade quer andar ali arrumado pra... Só que eu não tinha essa condição. Por quê? Eu nunca tinha trabalhado. Eu não tinha condição ali, assim. E acabou, mano, que, tipo assim, mano, uma dignidade assim, mano, que, tipo assim, eu queria usar isso pra começar no marketing digital. Só que uma vez, irmão, um gatilho que me fez entrar, assim, no marketing, irmão, foi o seguinte. Tinha um amigo meu que eu considerava ele como irmão, tá ligado? Tipo, gostava dele pra caramba. A gente gostava, tipo, tudo. Acabou que a gente se desentendeu, mano. A gente se desentendeu. E ele acabou humilhando a casa que eu morava. Ele falou, ah, não sei o quê. Só o meu quarto é o tamanho da sua casa. Isso e aquilo. Vai colocar um reboco na sua parede. Ah, você só tem um computador porque seu avô te deu e ele nem tá aqui vivo mais. E o meu avô era a pessoa que eu mais amava nesse mundo. Mano, eu fiquei puto. Fiquei puto ali porque, tipo assim, eu vivi uma vida muito baixa, mano. E ali eu chorei muito, mano. Chorei muito. E você estava quantos anos? De uns 16 anos. O cara que ia ali, dormia na minha casa ali e falou que, tipo assim, pra eu fazer um reboco na minha casa e que, tipo assim, que ele era o fodão, tá ligado? Mano, eu fiquei muito bolado com isso. Usei esse gatilho, mano, pra começar no marketing digital. Comecei, fiz ali umas duas, três vendinhas, cinco vendas ali. E, assim, eu parei. Tá, mas aí quando você começou essas duas, três vendas, você fez de infoproduto? Foi de infoproduto. Porque o que que acontece? Eu queria começar no marketing digital, só que, tipo assim, eu não conseguia comprar curso porque eu não tinha dinheiro. Até que eu vi um anúncio de um curso de marketing digital que custava R$9,70. Falei, nu, vou aprender marketing digital, vou ganhar dinheiro, igual todo mundo anda falando na internet, por R$9,70. Falei, vou comprar. Mas eu pensei, pô, vou comprar? Como tem R$10, não conta não, irmão. É foda. Aí, mano, com uma mente empreendedora que eu tive, eu cheguei, irmão, olha, compra esse curso aqui pra mim, eu vou estudar e a gente aplica junto, que eu fiz com o menino. Aí um amigo meu comprou o curso pra mim de R$9,70, quando eu tinha R$9,70 na conta, pra comprar um curso de R$9,70. Entendeu? E, mano, quando eu comprei esse curso, eu me afiliei, o dono desse curso ensinava a você vender o curso dele. Era ali, tá ligado? Sim. Aí eu vendi o curso ali e ganhava R$4 por venda, de um produto de R$9. Pô, aí eu lá ali, fazendo cinco vendas, fazendo ali R$20 por dia, R$15 por dia, pra mim, mano, R$15, R$20 por dia, era, tipo assim, tome retorno e realizado. Pra quem não tinha os R$9 pra comprar o produto. Exatamente. Fazer R$20 por dia é, tipo assim, o valor ali de um jovem aprendiz. E eu já passei aqui no centro de BH todo, sou de Belo Horizonte, entregando currículo, mano, de jovem aprendiz. E, assim, mano, não me chamaram pro jovem aprendiz, eu sempre procurei emprego ali porque eu queria ganhar dinheiro. Eu queria sair ali, chamar uma menina pra sair, tomar um sorvete, tomar um açaí. E como que chama, sendo que pra eu chamar ela eu precisaria de dinheiro e, tipo, eu chegar, ô, mãe, me empresta ali R$20 ali pra cortar cabelo. Me empresta ali R$15 pra chamar uma menina pra tomar açaí. É constrangedor, mano. Pô, eu não tô correndo atrás do que eu quero. Eu não vou ter minha mãe ali pra sempre, pra, tipo, pô, mãe, me empresta ali R$15 ali, vou comprar uma roupa, cortar cabelo. Mano, é constrangedor. E eu queria algo mais. Aí acabou, mano, que eu, tipo, dessas cinco vendas e fazendo R$20 por dia, eu fiquei confortável e parei de trabalhar, mano. Fiz ali R$300 no mês. Eu vendia custo com a minha imagem ali, tipo assim, apareceu no Instagram e, mano, fazia R$300 por mês. Dois, três meses que eu tava fazendo R$200, R$300 por mês. Consegui ajudar minha mãe em casa com as contas e tal, e acabou que eu não consegui vender mais. Mano, foi uma situação muito ruim que eu tava sem vender e tal, mas eu tive uma ideia. Se eu tava fazendo R$300 por mês, eu tinha um Samsung, eu falei, mano, eu vou comprar um iPhone 11 parcelado. E fiquei um tempo, mano, tentando comprar um iPhone 11 parcelado. Tipo assim, a parcela do iPhone é R$250, eu ganho R$300 por mês, eu vou comprar o iPhone, vou postar na internet que eu ganhei com o Mac Digital, e as pessoas vão acreditar realmente em mim e eu vou conseguir vender alguma parada. Foi aí que desandou. Depois de muito tempo, eu coloquei, tipo assim, na minha cama, eu deitava numa beliche, dormi numa beliche, coloquei uma foto de um iPhone 11. Mano, uma semana eu consegui o iPhone pra parcelar. Consegui ali com a minha tia e tal. Só que ali no primeiro mês paguei. Pô, e no segundo já não tava vendendo. Pô, e como que eu vou arrumar? É. Pô, eu tava contando ali que eu ia fazer R$300 por mês ali e tal, e mano, não fiz. Mano, fiquei preocupado. Mano, fiquei preocupado ali porque eu não tava ganhando grana e tal, já tava tentando de tudo. Tinha criado Instagram, de Instagram nichado, de unha e tal, pra poder vender e nada, mano. E eu tentando nada, 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 nada. Minha meta era R$20 por dia. Mano, fiquei muito preocupado com isso porque eu tinha uma responsabilidade ali pra pagar. Mano, e acabou que, tipo assim, mano, não consegui pagar a outra parcela. Aí, vamos supor, mano, que a Elis já tava entrando ali, já tava ali no Covid e tal, e minha mãe tava trabalhando, mano. E ficou, tipo assim, um pouco, um tempo sem trabalhar por causa do Covid. E quando ela voltou a trabalhar, mano, o valor dela tava sendo descontado. Todo mês ela tava, tipo assim, diminuindo o salário dela. Aí ela tava ganhando R$700 por mês, R$500 por mês. Minha mãe, super trabalhadora, mano, pegava seis ônibus por dia, mano. Morava só eu, ela, meu padrasto, meu irmão. Mano, ela fazendo de tudo pra nós, mano. E aí o Covid voltou e o salário dela só diminuindo, mano. E, tipo assim, mano, a situação foi crítica ali. E eu, mano, tive a oportunidade de trabalhar numa lanchonete por três dias. Por três dias. E o cara lá que trabalhava na lanchonete quebrou a perna e, tipo assim, acabou que me indicaram pra poder trabalhar lá. E eu indo trabalhar lá na lanchonete pra ganhar R$30 por dia, irmão. Pra ganhar R$30 por dia na lanchonete. Mano, eu fui... Mano, primeiro dia eu tava muito feliz. Pô, ganhar R$30 por dia, pá. Vou poder ajudar minha mãe com os bagulhos e tal. Vou conseguir sair, mano. Feliz, mano. Tava muito feliz. Mano, primeiro dia de trabalho eu fui super arrumado, mano. Chegou lá o pessoal perguntou por que eu tava tão arrumado. Tava feliz, tava contente. Aí o que que acontece, mano? Chegou lá eu trabalhei, tipo, igual um escravo, mano. Toda hora limpando o chão, lavando vasilha e fazendo entrega, mano. Entrega de hambúrguer, refrigerante a pé, mano. Fazer entrega a pé. Vai no condomínio, vai no outro condomínio, vai sub, sobe negócio, sobe prédio, vai no elevador. Mano, o trabalho mais cansativo que eu já tive. E, mano, eu pensei nisso, mano. Mano, o que que eu tô fazendo da minha vida? Isso não é pra mim, mano. Isso não é pra mim. E eu já sabia disso, mano. Que, mano, eu já li todas as faculdades. Todos os negócios ali. Ah, medicina, tem fazer isso, tem como você fazer direito, tem fazer isso. Mano, eu li todas, todas as funções que dá pra você fazer numa faculdade. Tipo assim, não me adaptei com nenhuma, pô. Tem isso aqui pra você fazer, você recebe tanto, 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 tanto. Tem isso e aquilo. Eu me identifiquei com nada, irmão. Mano, eu fiquei noites e noites ali, olhando o trabalho pra eu fazer, mano. Eu não me identifiquei com um, certo? E, mano, no primeiro dia, mano, no trabalho, era 5 da tarde até as 1 hora, meia-noite. Mano, saí muito cansado. E, pô, já saindo, mano, tem pessoa no digital que faz 50 reais por dia fácil, mano. Por que que eu não vou conseguir? Mano, já fiquei frustrado, mano. Já fiquei frustrado porque, mano, tava, tipo assim, eu tava trabalhando muito, irmão. Aí, acabou o primeiro dia ali, 1 hora da manhã, a mulher falou, ah, não tenho trocado. Não tenho trocado. Isso ou aquilo. Posso te pagar amanhã? Eu falei, tranquilo, pode. Mas, fiquei, pô, mano, eu tava contando com esses 30 reais, tá ligado? Aí, no outro dia, mano, eu já fui tranquilão. Mano, trabalhei demais, lavando o vasilho e o cara me xingando porque eu tava demorando pra fazer as coisas, tava fazendo ali, porque pra mim, tipo, nunca tive agilidade nesse negócio. E o cara me xingando ali, demorando, reclamando que eu tava fazendo as coisas devagar, mano. E eu recebendo uma pressão ali. Mano, eu fiquei triste, irmão. Fiquei triste. E nisso, mano, pra mim foi constrangedor e eu doido pra acabar logo pra eu ir embora, mano. Eu sempre chegava, minha mãe tava dormindo. E nesse dia, ela falou, mano, eu não tenho dinheiro pra te pagar aqui agora. Não tenho trocado. Posso te pagar amanhã? E falou a mesma coisa, mano. E eu contando com o dinheiro. Aí, mano, no outro dia, que foi o terceiro dia, eu fui lá, mano, trampei, mano. Falei, mano, agora não dá pra mim mais. Não dá, cansei. Isso aqui não é pra mim, mano. Porque eu lembro que se eu dar, eu vou fazer 20 reais por dia com a internet, tipo assim, dois, três meses atrás, mano. O que que eu tô fazendo aqui? Se eu me dedicar, eu vou conseguir, tá ligado? Todo mundo conseguiu, porra. Por que que eu não vou conseguir? E, mano, no terceiro dia, ela já deu ideia ali pra mim. Ó, não tenho dinheiro ali pra te pagar. Porque eu não tenho trocado e tal. Aí, mano, eu cheguei nela, ó, isso aqui é uma sacanagem e tal. Eu tô trabalhando aqui, assim. E vocês dizem que ia me passar ali e tal. E do nada, ela surgiu com dinheiro pra me dar. Me deu 90 reais. E, mano, eu já fiquei felizão, 90 reais na conta ali, 16 anos. Falei, vou torrar a grana, comprar uma roupa, chamar as meninas pra curtir, cortar cabelo, pá. Eu cheguei em casa, mano. Uma hora da manhã ali, uma e meia, que eu fui embora a pé, mano, do trabalho. Trabalhei só três dias. Falei, mano, não quero mais. Isso aqui não é pra mim. Eu vou focar no magro digital porque eu sei que dá certo. Mano, voltei, deixei ali 90 reais na estante da sala, onde ficava a televisão e tal. Isso e aquilo. E minha mãe acordava cedo pra trabalhar. Acordava 5 horas da manhã e tal. E nisso, mano, eu acordei no outro dia. Falei, mano, tô com 90 reais. O que eu vou fazer com esses 90 reais? Vou cortar cabelo. Acho que eu vou ver, comprar uma blusa de 20 reais e tal. Eu cheguei, irmão. Fui lá na estante pra fazer uns negócios. 20 reais, irmão. Desses três dias cansativos que eu trabalhei. Aí eu liguei na minha mãe. Ô, mãe, você pegou o dinheiro aqui? Tá. Você falou, ó, filho, eu tive que pegar aqui. Eu tive que comprar uns remédios, isso e aquilo. E eu fiquei, mano do céu. Tava contando aqui o dinheiro. Mas, tipo assim, mãe é mãe. Não tenho o porquê de eu reclamar. Mas, tipo, pô, fiquei contando com o dinheiro. Paz, você gastou. Mas tranquilo. Ali eu falei, mano, agora é pra eu começar no marketing mesmo. E o salário da minha mãe só diminuindo. Ela teve que pegar o meu. E ela não gosta de fazer isso, tá ligado, mano? Teve que pegar ali. Eu fiquei com 20 reais, mano. Esses 20 reais eu comprei um hambúrguer e acabou o dinheiro. Aí, mano, eu trabalhei três dias cansado pra comer um hambúrguer, mano. Tá ligado? Mano, pra mim, tipo assim, mano, eu fiquei muito mal. Eu falei, mano, eu vou fazer essa porra virar na internet. Mano, fiz ali umas vendinhas e fiquei com 260 reais na conta, mano. 260 reais na conta. E foi aí, mano, que eu vi um stories, um stories que a Qify repostou na época de um menino que chama Walter, tá ligado? Hoje em dia eu sou muito brote dele. Que, tipo assim, mano, ele postou lá fazendo muitas vendas por dia. Logo depois que eu tinha saído desse emprego aí, mano. Fazendo muita venda por dia. E eu cheguei, mano, na solicitação de mensagem. Pô, mano, parabéns pro seu lançamento aí. Você fez muita grana. Um dia eu vou estar no mesmo caminho que você, irmão. Aí ele chegou, mano, isso aqui não foi lançamento, não. Isso aqui é perpétuo e tal. E nisso o Fim já tinha lançado o curso dele de PLR e tal. Eu falei, isso aqui é PLR. Falei, mano, é PLR e tal. Ele foi me ensinando, mano. E acabou, mano, eu vou te ensinar. Tá ligado? Eu vou te fazer aqui como que eu faço na operação. Meu produto é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você quer rodar como afiliado pra mim? Eu falei, mano, rodo sim, mano. Eu tenho 260 reais na conta. Ele falou, mano, eu tenho certeza que você vai fazer ali mil reais por mês. Falei, mano, eu vou fazer mil reais por mês? Estou feito, mano. Que eu vou conseguir, mano, comprar muita coisa com mil reais por mês. Vou ali, tipo assim, pagar o celular que eu tava devendo, que eu comprei no intuito das pessoas compram o meu curso e não comprou. Tava num prejuízo. Mano, se eu fizer mil reais por mês, mano, eu sou seu fã. Aí, mano, ele falou, mano, você tem que comprar uma hospedagem e tal. Eu falei, beleza, tem que comprar uma hospedagem e tal. E eu tinha 260 reais na conta. Fui comprar uma hospedagem, ele me ajudando e tal. Ele é muito enrolado, tipo, marcava um dia ou muita ansiedade e tal. Comprei a hospedagem. A hospedagem ali era 1,97, 200 reais. E eu coloquei lá pra parcelar, mano, de 12 vezes. Aí eu clico assim pra parcelar a compra efetuada. Menos de 200 reais na conta. Passou uma vez. Nossa. E eu com 60 reais na conta. Falei, nossa, descontou 200 reais na minha conta. Fiquei com 60 reais. Pô, mano, tipo, esses 200 reais pra mim era muita coisa, mano. Com certeza. Porra, viado. Falei, não, mano, tô vendo que isso aqui vai dar merda. Mano, aí ali, mano, que foi, mano? Fiquei com 60 reais. Aí, mano, toda hora eu falei, mano, bora cá, me ajuda a fazer os bagulhos e pá. E ele, mano, só enrolando, só enrolando, só enrolando. Até que uma hora foi, mano. Todo dia eu acordava ali. E aí, mano, bora fazer cá hoje, me ajuda a fazer os bagulhos e tal. Mano, e só enrolando, marcava pro outro dia. Outra hora eu tava ocupado e acabou que foi, mano. A gente chegou, mano. Mano, aqui, meu produto é tal. Se afilia aí. Era um produto ali de renda extra. Um PLR, no caso. Um PLR, que ele tinha feito. Mano, e ele tava fazendo ali 500 reais por dia, mano. Eu falei, nu, mano, você é pica, viado. Sou seu fã, tal, isso e aquilo. E tipo, mano, ele falou que eu ia fazer mil reais por mês. Eu tava muito feliz. Aí sobrou 60 reais na minha conta, mano. Aí ele falou, me ensinou o jeito que eu tava fazendo lá. Passou criativo, passou título. Texto e tal, mano. Eu tô subindo assim, assim, assado ali. Eu ensinei a mesma coisa pra uma menina. E ela fez mil reais. Acho que você consegue fazer também. Falei, mano, você é louco, viado. Fazer mil reais. Feito. Coloquei 60 reais pra gastar no dia. Mano, já coloquei, postei foto ali. Gastando 60 reais por dia. Anúncio e tal. Mano, acordei ali pensando que ia rolar venda. Não rodou. Só tinha 60 reais na conta. Não rolou venda. E tipo assim, mano. Eu falei, mano, fudeu. Fudeu. Aí deu de tarde, nada de venda. Quando deu ali umas 6 horas, mano. 7 horas. Rolou uma venda de 89 reais. Eu ganhava 89 reais na venda. E o produto era um 27. E ele ganhava outro restante. Porque eu era afiliado. Falei, mano, se eu fazer uma venda dessa todo dia. Eu ganho 20 reais. E eu não vou ganhar só 20 reais. Porque essas vendas, eu vou tirar print. Vou postar no meu story. E vou vender curso lá. E mano, eu fiquei, não, mano. Tava, tipo assim, muito tempo sem vender. Já fiz uma venda aqui top demais, irmão. Aí, mano, como era Pix, mano. Eu conseguia sacar no mesmo dia. Mano, eu saquei os 89 reais na Qify. Peguei esses 90 reais ali. Falei, mano, o que eu posso fazer aqui? Pra ter uma mente empreendedora. Eu vou gastar o dobro amanhã. Mas como que eu vou gastar o dobro se eu não tenho dinheiro? Aí eu cheguei um amigo meu no Discord. Falei, mano, me empresta 60 reais. Eu vou fazer um bagulho amanhã. Se der bom, eu vou te pagar tudo certinho. Eu vou te pagar mais. Aí, mano, muito custo. Muito custo. Muito custo. Ele me emprestou 60 reais, irmão. Me emprestou 60 reais. E eu ali, 60 reais ali na conta ali. Eu peguei os meus e coloquei, mano, mas eu vou gastar 120 reais no tráfego ali pro meu produto e tal. Eu fazia pro meu WhatsApp. E no WhatsApp eu convertia. Tá ligado? Mandava ali a página de vendas, o BSL e tal. Mano, no segundo dia ali, eu fiz 300 reais. No dia. Guiado? Eu saí na rua sem camisa, pulando. Mano, eu tava pulando o sofá. Acho que até quebrou o sofá lá de casa. Meu nome sabe. Mano, eu fiquei muito feliz, mano. Mano, eu mandei o Pix lá pro cara e falei assim, tipo, ô mãe, mano, tô conseguindo vender isso e aquilo. Vou conseguir te ajudar. E ela ficou felizona. Só que, tipo assim, no meu segundo dia eu fiz 300 reais, mano. Mano, tava muito feliz. Paguei o cara que devia. Mano, fiquei ali com 150, 120, alguma coisa assim. Aí eu falei, mãe, é o seguinte. Tô com 150 reais aqui na conta. Eu preciso de uma ajuda sua. Me empresta 150 reais que eu vou gastar 300 reais em tráfego amanhã pra eu fazer a venda. Mano, não. Não, eu não vou te prestar isso. Porque é isso e aquilo, é isso e aquilo. Eu falei, mãe, por favor, mano. Eu preciso disso. Tá dando certo aqui e tal. Mano, muita luta. Papo de três horas pra convencer minha mãe. Me mandou um Pix de 150 reais, mano. Mano, eu coloquei no outro dia 300 reais pra gastar em tráfego. Todo mundo mandava tudo dinheiro que eu tinha na conta em tráfego. Se vendesse, suar. Se não vendesse, acabou. Mano, nesses 300 reais que eu gastei por dia pra vim pessoas no WhatsApp, o WhatsApp travou, mano. Muita pessoa. Muita pessoa. Mano, muita, muita, muita pessoa mesmo. E eu, tipo, mano, fiquei 24 horas no dia ali só respondendo pessoas no WhatsApp. E ali, mano, nesse dia que eu coloquei 300 reais pra gastar, mano, eu fiz mil reais, mano. Mil reais no dia. E o cara prometeu que ia fazer mil reais por mês, mano. Mano, eu fiz mil reais no dia. Mano, eu comecei a chorar. Tipo assim, hoje eu já fiz mais de 100 mil reais no dia, 200 mil reais no dia. E não foi a mesma sensação de eu ter feito mil reais por dia. Porque, tipo assim, mano, eu comecei a chorar, mano. Eu falei, mãe, seu filho tá vencendo, e se aquilo, tal, mano. E nós tava tendo muita dificuldade, mano. Dificuldade. O salário da minha mãe tava só diminuindo. Aí, mano, esses mil reais eu tava sacando. Falei, mano, outro dia eu vou gastar 300 reais de novo. Não vou me emocionar. Falei, mãe, bora fazer o seguinte. Comprei um chip WhatsApp Business aqui pra você. Você vai responder também. Vou colocar você pra vender também. Quero você vendendo comigo. Aí eu coloquei direto ali de começo pra minha mãe, 120 reais pra gastar em Ads. Com o dinheiro dela. Pô, mano, não vendeu. Minha mãe não vendeu no primeiro dia. Ela se frustrou, mano. Mano, ela falou, ah, pra mim não funcionou isso e aquilo. Eu falei, mãe, calma, é de boa. Bora ali. Eu vou te mandar esse dinheiro que eu fiz hoje, 120 reais. E vou pagar seu tráfego de amanhã pra você responder no WhatsApp. Mano, esses 120 reais, ela fez 300 reais. Ela viu que tava dando certo. Aí ela começou a vender comigo. Então, quando eu comecei a vender, mano, no terceiro dia ali, eu já coloquei minha mãe pra vender comigo. Mano, nesse mês, irmão. Era o mês ali que eu ia tá fudido. Porque o salário da minha mãe tava só diminuindo. Ela acordava cedo. Pegar ônibus, seis ônibus por dia. Tá ligado? E, mano, eu tava conseguindo. Tava fazendo ali mil reais por dia. Aí no outro dia eu fazia 300, 500, 600, 600. E na primeira semana da minha mãe, no marketing, ela fez 5 mil. Mano, ela fez 5 mil. Mano, que é a estratégia que eu passei pra ela. Eu fiz 9 mil na primeira semana, se eu não me engano. Tá ligado? Fazendo tráfego. Minha primeira vez que eu anunciei, mano. Primeira semana ali, tipo assim, 9 mil, mano. 8 mil, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, mano, nós estamos forrando. Nossa, nós tá com muito dinheiro, pá. Isso e aquilo. Aí minha mãe ficou felizona. Acordava ali, colocava papel na geladeira. Quantas vendas a minha mãe queria fazer por dia. E eu queria minha mãe comigo, tá ligado, mano? Minha mãe ali vendendo. Aí minha mãe bateu mil reais por dia. Isso e aquilo. Isso e aquilo. Eu terminei o mês com 15 mil ou 20 mil, alguma coisa assim. E ela terminou o mês com 9 ou 11, alguma coisa assim. E, mano, no mês passado eu tinha faturado 300 reais. Nesse mês eu faturei, tipo assim, quase 20 mil reais, mano. E você não sabe dar maior nesse mês, irmão. Se eu não tivesse feito o meu jogo virar nesse mês, mano, acho que eu, tipo assim, eu moraria na rua. Por quê? O meu pedaço já, tipo, já tinha sido preso e tal. E tava só eu e minha mãe. Eu e minha mãe e meu irmão. Só minha mãe ali tinha dinheiro, mano. E, mano, o salário dela tava só diminuindo, como eu falei no começo do podcast. E nesse mês, irmão, o salário dela veio de 60 reais. Mano, então se eu não tivesse feito o jogo virar naquele mês, irmão, como que a minha mãe ia me sustentar com 60 reais de salário, irmão? Mano, minha mãe trabalhou 30 dias no mês, irmão. Pegando seis ônibus por dia. Indo ali pro trabalho 5, 6 horas da manhã. Voltando 9, 10 horas da noite, irmão. Pegando seis ônibus por dia pra receber 60 reais no mês, irmão. Na hora que ela mostrou o salário, assim, porque já tava descontado por causa do coronavírus, eu comecei a chorar. Falei, mãe, nós vencemos, tá ligado? Parece que foi, tipo assim, é tudo no tempo de Deus mesmo. Porque, tipo assim, se a gente não tivesse feito virar esse game... Mano, como que... Mano, não tem como, viado. E ainda assim foi bem rápido, né? Foi bem rápido, irmão. Foi, tipo assim, eu começava o tráfego e eu explodi, mano. Mano, tipo assim, 60 reais, mano. Aluguel, luz... Água. Água, comida... E eu tenho que fazer tudo isso com 60 reais. 60 reais, mano? Impossível, mano. Eu cheguei, mano, abracei minha mãe, comecei a chorar, mano. Tô felizão que essa porra tá virando. E, tipo assim, a gente morava numa comunidade. Aí eu falei, mano, pra gente se evoluir, a gente vai ter que se mudar daqui. A gente vai ter que se arriscar. Porque se a gente morar em algum lugar novo, a gente não vai ter contato com ninguém, a gente vai ficar só trampando. Eu e você, você e eu, a gente vai trampar junto. E vai ser essa conexão toda. Minha mãe não queria, porque minha mãe tinha apego naquele lugar, mano. Mano, eu tentei de tudo ali e tals. Isso e aquilo, mano. Pra tentar tirar de lá. Consegui pegar um AP, mano, que eu pagava mil reais por mês. Tipo ali, na região de Venda Nova, tá ligado? Sim. Peguei ali, mano. Falei, mãe, toma comigo e tals. Aí, mano, nesse primeiro mês foi muito bom. Porque a gente comprou um sofá de 3 mil. Aí a gente dividiu com o dinheiro do marketing que a gente fez. 1.500 mil, 1.500 dela. Isso e aquilo, isso e aquilo, mano. E minha mãe, mano, tinha uma depressão muito forte no trabalho, mano. Tinha dia que minha mãe chegava em casa do trabalho e ela nem conversava comigo. Porque ela já chegava chorando, ia direto pro quarto, se trancava ali e não queria conversar comigo. Eu não tinha um vínculo muito bom com a minha mãe. Porque ela tinha uma depressão muito forte por causa do trabalho, mano. Foi assim, ela era meio que explorada dentro do trabalho, tá ligado? E eu nunca tive um vínculo bom com a minha mãe por causa disso. Depois que, mano, a gente começou a ganhar grana. Ficou mais unido, irmão. A gente teve uma conexão melhor. Porque eu cheguei, mãe, você não vai trabalhar mais nesse emprego. Meu primeiro mês, mano. Meu primeiro mês no digital que eu fiz ali 20k, 15k. Mano, já tava contando. Ah, sou rico mesmo, foda-se. Rasguei minha carteira de trabalho. Eu tenho um vídeo. Posso mostrar? Você coloca aí. Meteu louco. Mano, rasguei minha carteira de trabalho que nunca foi assinada. Falei, mãe, você vai sair desse trabalho agora. Eu não quero te ver mais nesse trabalho. Você chegar aqui em casa e ficar chorando. Pra mim, mano, eu que sou filho. Eu queria ter uma união, mano. Porque eu não tive um pai presente na minha vida, tá ligado? Mano, tipo ali, eu tenho minha mãe, tá ligado? E tipo assim, uma pessoa que eu gostava muito do meu avô, mano, morreu. Mano, aí acabou, mano, que a gente começou. E tipo, depois a gente teve uma decaída, tá ligado? 15 mil por mês ali que nós tava fazendo ali. Depois foi pra 10, depois pra 5, comprando muita coisa. Assim, a gente se estabilizou um pouco, mano. Aí já fazia uns 2, 3 meses ali que eu tava fazendo 15k por dia, mano. E aconteceu, mano, um bagulho muito foda. Que assim, mano, você acaba, vai ajudar uma pessoa, mano. E você é ajudado. Sim. Tá ligado? Mano, eu não respondia muito as pessoas no meu Instagram, porque eram muitas pessoas. Após você tava lendo uns resultados ali, fazendo mil reais por dia, na época era muito, tá ligado? Mano, era muita pessoa. Aí, mano, chegou um cara, falou, mano, tô rodando produto aqui, não tá dando bom isso e aquilo. Eu te admiro pra caramba. Eu vejo aí que você tá estudando nos fóruns russos. Você poderia me dar uma ajuda, irmão? Mano, sei lá, tipo, uma pessoa aleatória na sua licitação de mensagem. Não tem o porquê de eu responder. Cheguei, mano. Mano, respondo sim, irmão. Vamos lá, bora marcar o Macau. Tipo assim, eu fiz sem interesse nenhum, irmão. Bora marcar o Macau, pá. Isso e aquilo. Aí, eu marquei o Macau com o menino e foi mais um rapaz. Foi o Zé, o B e o Ângelo. Mano, que o Ângelo que mandou mensagem pra mim e tal. Mano, aí a gente fez o Macau, mano. E nessa Cal, mano, tá fazendo ali 15 mil reais por mês. O cara mostrou ali um produto que ele tava rodando que já tinha 5 mil no prejuízo e tal. Com um CPC bom. Falei, mano, tem que fazer isso, tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Aí, mano, eu falei, mostrei minha tela, mostrei como que eu tava fazendo. E tinha, tipo assim, na minha BM tinha duas contas de anúncio bloqueada que eu não conseguia rodar. E tava muito boa. Aí eu falei, mano, por que suas contas tá bloqueadas? Falei, ah, isso, aquilo, aquilo. Mano, eu consigo voltar ela te ajudando. Aí, tipo assim, pô, eu fui ajudar o cara, o cara me ajudando aqui. O cara me ensinou a apertar uns botões lá e minhas duas contas de anúncio voltou. Fiquei felizão, irmão, parabéns aí, mano. Obrigadão, você me ajudou bastante aqui, tô aqui pra te ajudar também. Acabou que a gente criou um vínculo, mano. Aí eu falei pra ele o produto que eu tava rodando. Me propus ajudar ele. Aí ali, tipo, a gente criou um grupo com o Zéu, o Beijo e o Ângelo. E assim, mano, nesse grupo eles mandavam ali, tipo assim, na biblioteca de anúncio, produtos que tava dando bom, que a gente poderia fazer melhor que esse produto. Aí, mano, ele testando outros produtos e acabou, tipo assim, mano, tô sem dinheiro, mano. E chegou pra mim, mano, tive uma notícia aqui. Eu sei que você não tem nada a ver com isso e tal. Mas aqui, eu tenho 700 reais na conta. Eu preciso fazer isso virar, tá ligado? Eu preciso fazer isso virar. Eu vou ser pai. Tenho 17 anos, eu vou ser pai. Eu não moro com a minha mãe, eu moro com a minha madrinha. E minha madrinha vai me expulsar de casa. E, tipo assim, eu tava fazendo 15 mil reais por mês, tipo assim. Tá ligado, mano? Eu vou ajudar esse cara, mano. Vou ajudar esse cara. 700 reais que ele tem na conta ali, mano. Se ele colocar no tráfego ali do jeito que eu tava fazendo, eu e minha mãe já tava vendendo ali pra caramba. Eu falei, mano, vou ajudar esse cara, mano, que esse é o Ângelo. Aí eu cheguei, mano, mostrei todo o funil que eu tava fazendo. Ele falou, mano, eu sou inteligente. Você tá fazendo tráfego pro WhatsApp ali, tá fazendo ali 500 reais por dia, 1000 reais por dia. Só que, pra gente escalar isso aí, mano, a gente vai ter que fazer um tráfego direto. Falei, beleza, irmão. Certo aí. Pau. Aí ele colocou, mano, 100 reais ali, mano. E fez 300 reais ali com o WhatsApp. Falei, boa, irmão. Você já vai estar fazendo grana ali, você não vai ser mais expulsado de casa, você vai ter um lugar pra morar com sua mina e tal. E aí, mano, ele sumiu dois dias pra testar o produto. Aí, mano, olha que ele voltou dois dias depois, mano. Eu tava fazendo ali 500 reais por dia. Dois dias depois, o mano tava fazendo 4 mil reais no dia com o meu produto. Eu falei, mano, que isso aqui, viado? Tipo assim, acabei de passar o produto pra você. Você tava, tipo assim, ia ser despejado da casa, você tá fazendo 4 mil com o meu produto. Aí, mano, ele falou, ah, mano, eu tô testando aqui no tráfego direto. Eu falei pra você que era bom e tal, tráfego direto. Falei, mano, interessante. Tal, tal, aí ele tava muito ocupado. E no outro dia, mano, ele fez 8 mil. E no outro dia, ele fez 16 mil. Acabou que na primeira semana, ele já tava finalizando 100 mil na semana. E, mano, eu tava fazendo 15 mil, 10 mil reais por mês, mano. E o cara na primeira semana fez 100 mil. Eu falei, viado, você tá rodando o meu produto. Na primeira semana, ele fez 100 mil reais. Como assim, mano? Aí, ele acabou me ajudando, mano. Tá ligado? Eu fui ajudar o cara, de coração, mano. E o cara acabou me ajudando. Eu sou muito grato a ele, mano. Muito grato. Ele falou, mano, eu tô rodando tráfego direto assim, assim, assim. Sobe isso aqui, isso aqui, assado. Subi 4 mil dia, depois 10 mil dia, 20 mil dia. Ele comprou Macbook, comprou iPhone, deu celular pra madrinha dele. Foi morar com a mina dele. De boa, mano. Primeiro mês, ele fez 300 mil, mano. Fiquei 700 reais que ele tinha na conta. E, mano, eles me dão muito insight. Falei, irmão, você tá fazendo 15 mil reais por mês. Mas pra onde tá indo esse dinheiro? Você tá gastando tudo. Vamos trabalhar de forma inteligente. Bora pegar esse dinheiro e colocar tudo em tráfego. Aí, ele me deu uma ideia, mano. Fica 7 dias sem gastar 1 real. Na sua casa não sai e coloca tudo em tráfego. Beleza. Aí, eu já comecei a explodir, mano. Aí, acabou que a gente virou sócio. Todos os produtos que a gente rodava, a gente rodava junto. E no segundo mês ali, terceiro mês ali, nós já tá fazendo 1 milhão por mês cada um. Pra mim, foi muito gratificante esse 1 milhão de reais aí por mês, mano. Mano, eu já tava ali, tipo, muito pica, mano. Tipo assim, ele me deu muito insight ali. Falei, Viaro, tá vendo, mano, como que, tipo assim, o mercado é, mano? Eu fui ajudar um cara sem intuito nenhum, tá ligado? Então, às vezes, mano, você não pode se achar que você sabe de tudo, tá ligado? Porque sempre vai ter alguém melhor que você. Pode ser que ele não tá na boa fase agora, porém, o conhecimento que ele tem é grande, tá ligado? Sim, com certeza. Eu dei valor ao trabalho dele. Mano, acabou que ele me ajudou, mano, pra caramba. E a gente marcou de se ver e tal. E um dia, mano, ali... E pra fatorar esse primeiro milhão, quanto tempo demorou, então? Depois que eu conheci ele, papo de foi uns 3 meses, mano. Ele tava fazendo no segundo mês já. E aí, você tinha quanto tempo de mercado? Tá ligado? De um mês que eu tava fazendo 15 mil, no outro mês já tava ali fazendo 200, 300, tá ligado? No outro mês mais, mano. Graças porque eu ajudei o cara e ele me ajudou, mano. E ali, mano, o meu mercado, depois disso, mano, eu fui, tipo assim, entendendo a lógica do mercado, mano. Ele tinha uma mentalidade muito forte que, tipo, eu não tinha. Todo o dinheiro que eu tinha, eu queria gastar. Queria sair no shopping, comprar roupa, isso e aquilo. Ele me deu a iniciativa, mano, você quer faturar tanto? Mano, gasta mais dinheiro em tráfego. Acabou que a gente criou uma sociedade. Ele com 17 anos, eu com 17 anos faturando muita grana. Mano, porra louca mesmo. A gente virou muito irmão, mano. E passou, tipo assim, uns três meses, mano, ele achou um produto muito pica, mano. Foi no finalzinho de novembro. Mano, eu tô rodando um produto aqui muito foda. Comecei a rodar hoje, tá muito bom, tal. Sobe aí também. E nisso, mano, eu falei, beleza, mano, vou subir o produto aqui e tal. Bora fazer junto. Aí a gente ficou a ligação toda ali, madrugando, tá ligado? Eu passei meu aniversário ali madrugando também. A gente passou tudo ali fazendo um funil, criando uma logo, fazendo o nome do produto e tal. Aí na hora de rodar, mano, ele já tava com caixa. Porque ele era mais inteligente que eu, tipo, em questão financeira. Eu falei, irmão, meu dinheiro tá todo preso em uma plataforma. Eu vou esperar a plataforma liberar meu dinheiro pra eu conseguir rodar. Ele falou, não, irmão, você é louco? Pode isso não. Você tá comigo. Vou te mandar um pique de cinco mil reais aí pra gente se rodar e depois você me devolve. Aí eu falei, mano, que amizade pica que eu construí, mano. E nisso, mano, eu consegui fazer uma call com uma plataforma, tá ligado? Com o dono de uma plataforma que eu queria escalar, mostrei meus resultados e tal. O cara curtiu e me deu D mais zero pra escalar, com antecipação. Mano, peguei esses cinco mil reais, mano. Botei cinco mil reais, fiz trinta mil. Nunca tinha visto um roito tão grande. Mano, trinta mil reais num dia. Eu falei, nu, mano, você é louco. E nesse dia eu tinha feito cem mil, mano. Aí eu falei, mano, não cheguei nem você aqui, mas eu já tô feliz demais. Bora pra cima. Aí no outro dia eu peguei esses trinta mil, coloquei trinta mil, já tava fazendo setenta mil por dia. Aí, mano, aí foi o mês que eu estourou. Finalzinho de novembro, dia vinte e sete e tal. Aí eu, mano, pegava todo o dinheiro, mano. Fazia cem mil no dia, tirava cem mil pra botar em tráfego. Batia ali cem mil reais por dia. Duzentos mil reais por dia. Aí eu chegava, ô, irmão, fiz cem mil aqui. Você fez conta? Ah, mano, fiz duzentos e cinquenta, fiz trezentos. Falei, boa, irmão, bora continuar escalando. Mano, chegou uma hora ali que eu tava fazendo trezentos, quatrocentos mil reais por dia, que ele me ligou e falei, mano, cê é louco, mano. Acabei de bater um milhão ponto dois aqui na conta no dia, no perpétuo. Viado, olhei assim, mano, com um cara que, tipo assim, seis meses atrás, tava com, mano, setecentos reais na conta e ser expulso de casa hoje fez um milhão em um dia, mano, no perpétuo. Hoje é poucas pessoas que eu conheço que faz isso, mano. Mano, eu cheguei, mano, cê é pica, nóis é pica. Aí a gente acabou fazendo a viagem, mano, pra Balneário pra se ver, a gente se encontrou. Foi, mano, um network muito pica e nesse mês aí, mano, a gente finalizou com 17 milhões, tá ligado? E um mês, mano. E aí não fazia nem um ano que eu tava no mercado digital, mano. Tava com 17 anos e aí com 17 anos também. Mano, ele fez 10 milhões no mês e eu 7. Mano, em dezembro. Em dezembro eram poucas pessoas que estavam escalando o Info, mano. Foi uma sensação ali. Fala, mãe, vou vencer, cê tá comigo, isso e aquilo. Aí, mano, com 17 anos, eu comprei um carro de 250 mil. Comprei um carro de 250 mil, um Audi TT. Me senti uma pessoa realizada, mano. Fiquei pensando, pô, da onde que eu vim? Fui humilhado porque eu não tinha um reboco na minha casa, irmão. Olha o que que eu tô conquistando, tá ligado? E, mano, eu sempre fiz isso só pra mim. Acabei, mano, ajudando a minha tia. Coloquei minha tia ali pra vender também. E nessa época de dezembro, minha mãe tava lucrando 7 mil por dia. Minha tia, 3 mil por dia. Meus amigos ali tavam ajudando pra começar também. Não tava sozinho, tá ligado? Mas, tipo assim, o mar não é perfeito, tá ligado? Porque eu já tentei ajudar muitas pessoas. E, tipo assim, na primeira oportunidade, deu pra trás comigo. Cheguei ali, mano, vou te ajudar a fazer tal, 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 tal. Isso aqui é o produto, tal, isso, aquilo aqui, roda afiliado. Segundo dia, o cara me clonou todo, tá ligado? Sumiu. Mano, isso acontece, tá ligado? E, mano, ali foi, tipo assim, que eu comecei a ter um resultado grande no mercado. Que foi com o Info Produto, eu fui me aperfeiçoando. Construção de página de landing page, com VSL. Fui me acostumando, lia fórum russo, tá ligado? E fazia coisa que ninguém no mercado fazia, mano. A gente escalou muito produto, mano. A gente fez muita grana com a margem de lucro altíssima, mano. Tá ligado? E pra mim, mano, foi muito gratificante. Tá ligado? Muito gratificante porque, mano, eu fui ajudar um cara e acabou, mano. Que hoje a nós é sócio, tá ligado? Show de bola, né? Comprou carro, comprou tudo. Hoje em dia, tipo assim, 3 milhões em um carro, mano. Com 18 anos e ele, tá ligado? Eu que já tenho carro, já vou partir pro próximo, mano. Isso é muito interessante, mano. Tá ligado? A vida começa a mudar muito rápido, né? A vida começa a mudar muito rápido, mano. Então, recapitulando a sua história. Você começou fazendo tráfego pra dentro do WhatsApp. Dentro do WhatsApp. Um Info Produto. Foi aperfeiçoando isso aí. Até chegar no momento que você foi fazer a oferta direta, né? Tráfego direto pra dentro de um PLR. E aí, conseguiu fazer a grana que você fez hoje. Exatamente. Mano, eu tinha muito medo ali de gastar em tráfego. Mano, eu falei, mano, quer saber? Vambora, mano. Não tem nada a perder, mano. E no meu primeiro mês, gastando em tráfego ali. 15 mil. No mês passado, 300 reais, mano. Tenho que gastar em um real em tráfego. Mano, aí ali, eu fui muito grato a esse menino que me ajudou o Metro e tal. O mercado, mano, de Info, mano. Eu fui me atualizando, mano. Eu não era só qualquer um no mercado. Mano, eu ficava ali. Mesmo eu fazendo ali 50 mil reais por dia, 100 mil reais por dia. Eu já tava ali me preparando pra fazer mais, irmão. Não tava muito contente com isso. Pô, tô fazendo 100 mil reais por dia, mas tem gente que tá fazendo 10 milhões. Eu sei que, tipo assim, com a minha idade, mano. Poucas pessoas fez isso com 17 anos, tá ligado? Mas, mano, eu não me sentia uma pessoa foda. Tipo, ali, tô fazendo tal pra mim e pela minha família, irmão. Tá ligado? E, mano, se não fosse aquele mês pra eu fazer os 15 mil, eu provavelmente estaria morando na rua e tal. Porque 60 reais não dá, mano. Pra bancar ninguém. Show de bola. E hoje, como é que tá a sua administração de tudo isso? Se você continua fazendo os PLR... Continua fazendo a mesma coisa. Só que o que que acontece? Você tem que se atualizar com o mercado. Se você fizer a mesma promessa de um produto, de questão financeira, que você vai ajudar a pessoa a ganhar uma grana extra, mano, tem que se atualizar. Ah, oferta antes, ah, vou te ensinar a fazer tanto em tantos dias. Hoje em dia, você já chega, mano, vou te ajudar a fazer isso, isso, aquilo, com esse método que chegou da Rússia, com isso, aquilo. Mano, é totalmente diferente. Tá ligado? Fui me atualizando com o mercado, fui fazendo VSL, que é um modelo de PLR, fui criando os produtos, mano, e estou aí com isso, mano. Pra uma pessoa, mano, tipo assim, já passou meio que necessidade na vida, mano, eu fico muito contente com isso, tá ligado? Não, é uma história bem bonita, né? Bem rápido também. E hoje, você mantém, então, os PLR rodando? Mantenho os PLR rodando. Hoje a sua empresa, então, basicamente, vive de você criar a PLR e rodar o tráfego direto. E outra coisa que eu faço pra administrar o meu tempo, mano, que, mano, poucas pessoas fazem, ou muitas pessoas fazem, eu não sei, que eu não fico procurando, mas o que acontece? Eu vou na biblioteca de anúncio, um site aí pra vocês que estão começando aqui, que é rodar um infoproduto ali e tal, você não sabe o que rodar. Vamos supor, vou ali na biblioteca de anúncio e fico procurando. Ah, como ganhar dinheiro? Ah, nisso de saúde, isso, nisso e aquilo. Mano, eu vejo um cara, se ele tá rodando muito conjunto, pô, eu tô rodando ali 100 conjuntos, 200 conjuntos, mano, o cara tá fazendo grana. Tá escalado, né? Tá escalado, o cara tá fazendo grana. Mano, e eu tenho certeza que eu sou mais inteligente que ele. Se eu fizer, bem feito. Vamos supor, eu vou lá, alinho todo o funil dele, vejo o upsell, vejo o doncel, vejo como que ele tá escalando pra fazer exemplar, ah, 200 conjuntos tá fazendo 10 mil dias, 50 mil dias. Mano, cheguei ali, mano, eu vou fazer a mesma coisa que ele tá fazendo, só que melhor, com a minha escala. O que que acontece? Vou ali, vou criar um logotipo da hora, vou trocar algumas coisas que ele tá fazendo, vou mudar a oferta, vou melhorar o entregável, e vou, tipo assim, vou ser o concorrente mais fudido que ele vai ter. Eu vou pegar a ideia dele, vou melhorar, e mano, e assim, mano, eu estouro, tá ligado? Porque, mano, eu consigo ter, tipo, muita ideia pica, tá ligado? Mas não é eu que desenvolvo 100% dos meus produtos. Eu sempre olho na biblioteca de anúncio, me inspiro em alguém que tá vendendo bastante e construo um produto em cima daquele que tá vendendo bastante, melhor que ele. Aí eu acabo sendo o concorrente dele. Você pega algo que já existe, né? Eu pego já o que já existe. Faz uma releitura. Faz, mano, vamos supor, a pessoa ali tá vendendo ali um produto ali na biblioteca de anúncio. Opa, fulano, eu tô vendendo ali um produto ali e tal, eu tô mais, o que tá mais vendendo no momento. Aí o cara tá lá anunciando. Ah, emagreça 10 quilos em 30 dias tomando isso aqui, com essa dieta. Aí eu vejo ali, mano, o cara tá rodando pra caralho isso aqui, o que que eu posso fazer? Mano, vou pegar esse mesmo produto e vou ter uma ideia melhor. Pode ser até o mesmo entregável, diferente e tal, se eu vou chegar e vou anunciar de outra maneira. Emagreça ali de 15 quilos por mês, com esse chá russo que chegou há pouco tempo no Brasil, que é a Top Models. Tipo assim, todos os modelos lá fora da Rússia estão usando pra poder concorrer e ganhar o eleito, tá ligado? Eu procuro matérias e tal, isso e aquilo. Mano, eu oferto de um jeito que ninguém oferta no mercado, tá ligado? Por isso que eu tenho resultado, mano, que muita pessoa na minha idade não tem, que pode fazer a mesma coisa, tá ligado? Mano, não se contenta com pouco, mano. Você tá ali, mano, o cara começou no marketing digital ali, tá fazendo 5 mil reais por dia. Mano, tá fazendo 5 mil reais por dia, eu sou o mais pique e tal. Não, mano, você não é o mais pique, mano. Dá pra você fazer muito mais, você não pode se contentar com isso, mano. Nunca pode se contentar. Você pode fazer 10 milhões por dia, não vai tá bom, mano. Não vai tá bom porque tem gente fazendo mais que você e você consegue também, mano. Porque você fez, tipo assim, um milhão no mês, você é inteligente pra caramba. Você é capaz de fazer mais, tá ligado? É, com certeza, né? Pensando sempre em escalar a operação. Exatamente, escalar a operação. Robusta, né? Bem mais madura, né? Show de bola. É bom saber que você conseguiu percorrer todo esse caminho aí e quebrou esse medo da escala, né? Exatamente. Que eu acho que é o medo que todo mundo tem, né? Bom, a galera mandou bastante perguntas aqui, lá no Instagram do Mike, né? E eu vou te fazer essas perguntas aí que eu acho que é interessante pra galera. Interessante que vai ajudar muita gente aí que tem vários empecilhos pra começar, né? A primeira pergunta que a galera mandou aí foi qual foi a sua maior dificuldade no início? Mano, a minha maior dificuldade no início foi a amizade, irmão. Tava rodeado de pessoas que não queriam nada com a vida. Eu tava tentando fazer uma coisa no mercado. Ah, não, mano. Faz isso agora não. Bora jogar uma bola. Bora isso e aquilo, mano. E eu tive que ter uma mentalidade muito forte pra dizer não, mano. Tipo assim, dá mais eu, uma pessoa ali de 16 anos ali que é acostumada a enturmar com todo mundo e tals ali e qualquer coisa que chama, tá indo. Mano, foi difícil pra eu começar a dizer não pra certas coisas pra eu evoluir no futuro, irmão. Então essa foi uma das maiores dificuldades, tá ligado? Foi manter o foco, né? Foi manter o foco. Porque exatamente, se você manter o foco e uma coisa não ficar pulando de galho em galho, você vai ter resultado na sua vida também, irmão. Do mesmo jeito que eu apliquei, você pode aplicar também. Show de bola. Você acredita que é possível ter resultado com conteúdo gratuito? Exatamente, irmão. Com conteúdo gratuito, eu tenho 100% de certeza que você pode ter resultado grande. Falou que você via muitos fóruns, né? Você pode falar algum nome desses fóruns pra galera? Tem o CPA Hippie, que é o fórum russo, e tem o Killer... FB Killer. É, FB Killer, que eu assistia também muito, tá ligado? Mano, e ali, uma coisa ali que eu assistia muita videoaula no YouTube, só que tipo assim, bem específica no que eu queria fazer. Ah, eu quero fazer isso. Eu pesquisava a aula, mano, como fazer isso, isso, xxx. Ah, eu quero aprender a duplicar uma campanha com um orçamento tal, num clique de um dia e tal ali. Mano, eu pesquisava certinho e aplicava na mesma hora. Porque se você assistir um curso ali enorme, que vai te ensinar mil coisas, você assiste tudo ali, até aplicar, você já perdeu coisa, e você vai, tipo, observar, mano, enchendo a sua cabeça de conteúdo e não vai conseguir aplicar nada. É. Você tem que estar assistindo ali, 30% do que você assistir, você tem que aplicar 70%. Então, assiste pouco e aplica muito. Essa é uma das grandes chaves, mesmo sendo ali bem popular essas falas entre várias pessoas. Mano, você tem que aplicar muito. Se você não aplicar, mano, não vai conseguir. Tem uma pergunta aqui da galera, perguntando se hoje você faz alguns investimentos. Olha, eu sou pouco fraco com investimento. Eu, tipo assim, tem uma pessoa responsável comigo que eu invisto grana em cripto. Mas é muito pouca do que eu faturo. Toda grana que eu pego hoje em dia é pra desenvolver projetos e é pra escalar no tráfego. Só. Não gosto ali, tipo assim, ah, chegar a investir isso, aquilo, não. Porque se eu investir em um projeto, eu posso ter a mais de lucro muito alto. Mas quando eu tiver com muita, muita, muita grana ali, tipo assim, na conta, aí eu penso em delegar tudo ali, acabar tudo, colocar um grande investimento e só viver viajando. Por que ser low profile? Essa é uma pergunta muito impactante pra mim. Por que eu sou low profile? Então, eu evito muita coisa ficando de boca calada, ficando na minha. Ali, isso, aquilo e isso, aquilo. Mesmo sendo um pouco low profile, irmão, eu já tive uma ali, uma tentativa de sequestro sobre mim. Uma organização ali que queria, tipo, eu tava organizando pra fazer um sequestro sobre mim. E olha que eu não posso quase nada, irmão. Então, tipo assim, mano, imagina se eu posto meu dia a dia ali, eu gastando horrores, vendendo horrores ali, postando resultado, mano. Sendo que eu não posso quase nada, já fui quase sequestrado, tá ligado? Mas ali, tipo assim, eu privo muita coisa, mano, que eu poderia estar ajudando muito mais pessoas ali, postando conteúdo e tals, mano. Que é o que eu estou resolvendo fazer agora pra ajudar todas as pessoas. Porque agora não é só por mim, irmão. Porque tudo que eu queria fazer, eu já fiz. Comprei um carro com 17 anos, aposentei minha mãe, meu irmão vive tudo do bem e do melhor, minha família tá tudo bem. Então, mano, agora já não é mais pra mim. Agora é pra ajudar todo mundo, tipo assim, que veio da comunidade baixa e quer ganhar uma grana também, irmão. E eu tenho certeza que eu consigo ajudar todo mundo. Você pode dizer, então, que essas coisas também te motivam? Essa coisa me motiva, irmão. Porque, tipo assim, se eu tivesse uma pessoa, um Pablo, se eu tivesse um Pablo na vida dessas pessoas, tipo assim, da comunidade, irmão, que eu me inspiro muito nessas pessoas da comunidade, que veio do baixo, são super inteligentes, mas ninguém nota. Sim. Tá ligado? Mano, juntar todo mundo, falar, rapaziada, o conteúdo é esse aqui, eu quero ver todo mundo aplicando isso aqui, isso aqui, só que, tipo assim, tem muitas pessoas que querem, tem muitas pessoas que querem tudo fácil. E, mano, mesmo querendo ajudar pessoas, tem pessoas que não querem ser ajudadas. Sim. Tá ligado? Então, eu tô, tipo assim, gravando um podcast ali pra tentar ajudar as pessoas ali, dar um início, dar um salto, tá ligado? Pra começar no mercado digital, começar a ganhar dinheiro com a internet, mano. O que é possível, mano? Eu tenho resultados que provam isso. E hoje, pra quem tá assistindo o podcast, quer começar no mercado digital, qual a dica que você tem, qual mercado você acha que é melhor pra pessoa entrar? Olha, eu prefiro ali, trabalha com vendas de infoproduto. Seja ali no lançamento ou no perpétuo. Mano, eu indico que você assiste 30% e aplica 70%. Vamos supor, mano, você tem que assistir tudo que você quer, já ali no Alt Tab, já aplicando. Assiste já aplicando ali e tal. Vai no YouTube, ó, eu quero fazer X valor e tal ali, mano. Eu vou procurar aqui no YouTube, vou focar, mano. Por exemplo, criar uma campanha de conversão, pesquisa lá, vai vendo o vídeo e já criando. Pô, mano, ah, eu quero criar uma campanha pro WhatsApp, igual o Pablo fez no começo e fez uma grana ali, 15 mil reais por mês, pra mim tá suficiente. Mano, vai lá no YouTube, vê como cria uma campanha de conversão pro WhatsApp, leva pra um quiz no WhatsApp, mensagem de saudação ali, você usa um link ali com a página de venda pra evitar bloqueio pra você que tá começando. Mano, você vai vender absurdamente, irmão. Absurdamente. Então, tipo assim, uma dica que eu não tive, que eu deixo passar pra vocês, mesmo você vendo, tipo assim, pessoas na internet, ah, a grama do fulano é verde e tal, ele ganha 100 mil por mês fazendo isso, com co-produção, o outro ali ganha 100 mil, com lançamento, o outro ganha 100 mil ali e você fica meio frustrado, mano. Qual caminho eu sigo? Você não vê qual caminho você quer seguir ali, tipo, você quer seguir o caminho do fulano, o caminho do ciclano. Então, é uma coisa, mano, que eu recomendo pra todos, pega um caminho que tá dando certo, mano, e foca 100% nele. Não fica pulando de galho em galho, querendo dar resultado em uma coisa ali, que você investe 20% em uma coisa ali, 20% em outra, 20% em outra, sendo que se você desse 100%, mano, da sua capacidade em um projeto só, mano, você já teria virado o game há muito tempo. Então, é uma dica, mano, que eu dou pra quem tá começando agora, não fica pulando de galho em galho. Pega um conteúdo que você quer fazer, mano, network é tudo, paga grupo de network ali, pra você estar rodeado de pessoas que querem evoluir também. E, mano, não pula de galho em galho, foca em uma coisa só e, mano, vai pra cima, mano. Não tem outra coisa. Tem que focar no que você quer, mano, construir o seu futuro, lei da atração, o que você quer construir, eu sou próspero, eu sou isso e aquilo, porque você é foda, irmão. Você é foda, você que tá aí na tela, você é foda, você que é capaz de tudo. Mano, você tem um celular e uma internet, que você tá vendo esse vídeo. Mano, é isso que eu precisei pra começar. Só isso, mano. Então, você consegue fazer o mesmo, mano, fazer ali cem mil reais por mês, um milhão por mês. Mano, não vai ser fácil, eu não tô falando que vai ser fácil, mas é possível, porque eu consegui vir numa família muito humilde, irmão. Não, show de bola. Muito legal. Espero que a galera tenha gostado aí. Quero te agradecer pela oportunidade de entrevistar. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Trazer essa história e essa oportunidade pra todo mundo ver que é possível, né? É possível. Acredito que, assim como você, também vim de baixo, várias outras pessoas que vieram aqui pro canal, né, gravar podcast, vieram no absoluto zero ali, bem de baixo, conquistaram coisas incríveis. E é isso aí. O importante é focar e não desistir, né? Exatamente, irmão. Ali, você veio de uma família muito baixa, e eu também, mano. E é gratificante a gente mostrar pras pessoas que elas também são capazes de conseguir o mesmo que a gente construiu, irmão. Com certeza. Tá ligado? Dá o melhor de vida ali pra sua família, mano. Chegar, mãe, comprei isso aqui pra você. Mano, eu ajudei minha mãe comprar um carro, irmão. Paguei 20 mil nas lentes pra minha mãe, pra ela se sentir feliz, irmão. Pagar 20 mil no sorriso da sua mãe, pra ela dar um sorriso feliz, mano. Fiz isso, ela chorou, mano. Não sabendo me agradecer, mano. E pra mim, mano, esses momentos são bons. É melhor o momento ali que, tipo assim, eu fazer 100 mil reais ali no dia. Melhor gastar com a minha família, ajudar as pessoas, mano. Que eu me sinto muito bem com isso, irmão. Com certeza. É tudo contribuindo, né? Tudo contribuindo, irmão. Mas é isso aí, galera. Você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever, de comentar, de compartilhar. De tirar um print aqui, ó. Meu e do Pablinho aqui, ó. Os dois tão vestidos, hein? Dá um joinha ali. E marcar a gente lá no Instagram, tá? Que a gente vai repostar vocês. E é isso aí, valeu demais, irmão. Mais uma vez. Valeu demais, irmão. Vamos juntar. Tchau, tchau. E aí, tchau.